Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika Macha Lama, que coisa macha planária que é importante para o crescimento do canal, ative as notificações, inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, seja membro do canal a partir de 1099, ajude o canal também no l.menezes8.gmail.com, né, o fixe aí, para dar essa força no crescimento do canal, ajudar a comprar novos materiais, enfim, tudo isso, tá, dá essa força para nós, e depois a vinheta a gente vai falar aqui no Taverna Review sobre o episódio 6, aqui, X-Main 97, é rapaziada, só vem e solta a vinheta. Pois é, né, rapaziada, episódio 6 foi interessante, hein, mano, dois pontos incríveis, né, dentro da trama, e olha só o que que aconteceu, tivemos a história ali, legal, de acordo com o C.A. lá na HQ, onde o Charlie chega, ele está vivo, velho, Charlie Charlie está vivo, e ele duvidou, né, que ele estaria bom ou não vivo, né, pô, tava ali, tá lá, e ele tá lá vivendo a sua vida igual ali, né, que o Lama, 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 não sei lá, mas também vimos aí vando a Leandra, sim, lutando contra o Lama, o Lama, o Lama, o Lama apanhou feito o cachorro, né, não é a primeira vez que ele apanha feito o cachorro, na verdade, e isso, mano, e aí vemos o gladiador, vemos toda a trupe ali da irmã, né, da Bilandra, muito legal, mano, eu achei interessante, de novo, essa questão da história tá muito bem feita, os traços maravilhosos e não tem pecado, né, e falar dessa série, e tivemos essa problemática, né, do quê? O Charlie Chagall não teve que voltar para a Terra e colar os seus filhos, os seus X-Men, ou viver a sua vida com o Lama eternamente no seu planeta, né, e foi muito legal, porque teve bastante jogada nesse quesito, é, e em seguida a gente pula pra um ponto bem bacana da história, que foi justamente, ah, mano, a Tempestade e o Forge, velho, e aí a Tempestade e o Forge tá lá naquela cabana lá, como terminou aquele episódio no, eu acho que é o quarto episódio, se não me engano, depois eu coloco aí direitinho, né, na descrição desse vídeo pra ver se eu tiver errado, eu acho que não tô errado mesmo, mas enfim, e olha que legal, o cara, e aí tá lá, ela troca a ideia com o Forge, Forge tomou aquela morrida, aquela Coruja Preta, vocês vão lembrar, mas até porque a Coruja Preta, o que ela fez, né, e aí tem aquela parada lá, aquela jogada mental da Coruja contra a Tempestade, é, deixa ele morrer, falando o Forge, deixa ele morrer, enfim, ele te traiu, aquela coisinha lá do diabinho, né, do rio da pessoa lá pra fazer a maldade, né, e claro que a gente não pode esquecer do primeiro, do início do episódio, que foi justamente falando de Genotion, né, aquela tragédia que aconteceu em Genotion, mas foi muito rápido, e claro que vai ser mostrado depois lá pro final, né, do vídeo, né, do episódio, né, esse episódio 6, cara, vamos colocar assim, ele consegue ser tão bom quanto os outros, mas ele não tem, é, ou seja, ele é mais pra explicativo do que vai acontecer com cada personagem, principalmente Charles Xavier e a questão da Tempestade, tem que operar os poderes ou não, né, e aí tem aquela problemática, o povo da Lilandra, né, quer que, ela vai, avisa que o Charles Xavier mostra, né, pra galera lá do planeta dela que o Charles Xavier será o seu futuro esposo, né, o que anda ali, ele aparece com armadura, um exoesqueleto, né, pra poder andar, né, que ele já, ele perdeu, ele voltou com os poderes, então ele perde o movimento das pernas, é muito louco, e aí, ele vai e tal, fica aquela problemática lá, todo mundo desdenha dele, e aí a Zé Fulgin, né, irmã da Lilandra, né, ah, não, ele vai simplesmente, não podemos misturar o nosso povo com o povo terráqueo, e ainda mais ele, é, ele nem é um puro sangue, né, ou seja, se fosse um humano sem poder, até que ela queria juntar forças, né, ou seja, mas simplesmente por quê? Porque o povo da Lilandra, né, até mostra num certo momento da história, que eles estão ali pra escravizar, né, tipo, pega o povo mais fraco e, e, sabe qual é a ideia, né, e, combina esse povo aí, os planetas de cada um, né, e Charlie Chavela, obviamente, não concorda, só que ele esquece de um principal, uma principal coisa, que é que ele tem os poderes, e é, mano, e como que isso vai acontecer? Num certo momento, vai existir um embate, né, um embate entre a irmã da Lilandra com seus soldados, e a Lilandra com o gladiador, e o restante do povo lá, e vão com o Charlie Chavela, e aí, pá, detona a perna do Lex no esqueleto, Charles cai, e aí vai começar aquela loucura, né, aquela briga, Charles, o que que ele lembra? Ó, por que eu estou aqui, eu tenho que lembrar dos meus poderes? Tira o capacete, e usa a capacidade intelectual, e aí ele usa esse poder aqui, e o homem também, se é me lembra, o cara, detonou tudo e leva o povo lá pra uma salinha escolar, ele aparece em pé, né, já que tá todo mundo no domínio dele lá, e ele começa ensinar, né, tal, falar dessas, das paradas lá que, né, do domínio, desse povo, sobre os povos mais fracos, porque ele, porque ele consegue conversar e fazer com que os ex-menos são especiais, os motivos, o gladiador também questiona, o velho inquisitor também, a Lilandra, tal, enfim, e aí existe uma loucura que acontece mais pra frente ali, que é justamente o que o Charles Xavier deve decidir ou não, ele decide os ex-men, né, rapaz, simplesmente ele fala, não, meus filhos, por quê? Aconteceu o seguinte, ele recebeu, já porque ele reutilizou os poderes mentais dele, obviamente ele teve um laço mental com o que o povo lá, primeiro aparece o Gambit, ou seja, aparece uma caveira sendo destruída, isso quer dizer que o Gambit morreu, não sei, não sabemos ainda, não vimos esse, o restante desse episódio, todo mundo tá falando que ele morreu, mas enfim, vamos ver se no sétimo episódio aparece isso aí, e aí ele vira pra Lilandra, a minha escolha é essa, eu tenho que voltar pros meus ex-menos, se for entre você, viver uma vida feliz com você aqui, e voltar pros meus ex-menos, eu preciso voltar para a Terra, é, rapaz, ele vai voltar pra Terra, e agora vamos para o ponto final aí, que é a questão da tempestade, hum, a tempestade, a tempestade tá lá, filho, aí o Forge, o Forge, é, explica pra ela que tem, ou seja, um cacto, né, que pode tirar o veneno da, da mordida da coruja, né, ali, e ele for ficar normal, tal, não morrer, assim, no terreno, e fala que existe um cacto especial que fica bem, dãozinho, dali, um monte, não sei, não sei, não sei, não sei, não, nem esqueço o nome do monte, mas enfim, e lá vai, potoque, 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 tá gostado do galo aqui, mas enfim, tanto faz, e lá vai, chegaram lá, aí eu explico, aí vamos mostrar por que ele trouxe ela pra lá, né, ele vai e mostra que, é, aquele espaço ali do, do, da gruta, né, do, do monte, ou do, da montanha, é, foi dominado, foi, foi utilizado pelas, as tropas, né, ali, que acabou com o povo indígena, lá, né, nos Estados Unidos, então, na, em que década, também não sei, tem que ver depois, enfim, e lá vai, ele explica, dá essa explicação bem rápida, enfim, tal, aí vai pro próximo frame, que aí, eu trouxe você exclusivamente isso pra aqui, porque, aí ele mostra que tem um buraco, bem pequenininho, e aí quem vai entrar, quem tem que entrar lá, a tempestade, sim, é o louro, e o louro entra, o louro entra, vai, vai, e ela começa a se sentir naquele, naquele pânico da toxofobia, e lá vai, ela tá com a montanha na boca, com a montanha cai, iiii, ferrou, velho, e agora? Aí começa o louro, e aparece a coruja, a coruja monstro lá, rapaz, cara, aí vai numa BR, e aí não sei o que, papapá, papapá, aí começa a fazer um, um, começa a derrubar tudo, né, vai colocar assim, e caraca, velho, quando a gente vê, nada mais, nada menos, tempestade, tá começando a dominar, é, o seu medo, ou seja, que o louro é a representação do medo da tempestade, ou seja, olha que legal, ela tem que dominar o próprio medo, para evoluir, porque a gente sabe que ela é uma mutante do homem, né, e aí o que que acontece, ela consegue detonar o medo dela, que seria a representatividade da coruja, certo, e está livre finalmente, cara, livre, sabe que é, não, livre, livre da sua, e ela se transforma, né, vira aquela tempestade que a gente conhece, né, com aquele, com aquela tiara na cabeça, ou para toda preta, né, ficou legal pra caramba, velho, ficou legal pra Beleu, e aí ela vai dar o antídoto, dar uma, ou seja, começa a voltar a refletir, como ela sempre foi muito sábia, né, todo mundo sabe que a tempestade foi sempre um ser sábio, né, sempre, é a segunda no comando dos X-Men do professor Xavier, e ela fez justamente isso aí, o antídoto do veneno, foge e se recupera, e aí vai aquela troca de ideia, de repente a TV tá ligada, hum, hum, a TV tá bonitinha ligada lá no tanque, hum, e aí o que que mostra? A trama pesada de genuxa, né, a trama pesada de genuxa ali, toda destruída, e ela entra em parafuso. O legal, que se a gente pegar a abertura, se vocês forem ver a abertura nesse sexto episódio, mostra uma coisa muito interessante, vários takes do Forge, né, que já apareceu, acho que eu vou ter um episódio também na abertura, e junto com muitas coisas. E dentro dessa questão de genuxa, olha que pode estar por trás de tudo que aconteceu em genuxa. Sinistro, o sinistro de novo, né, aí aparece o doutor lá, tal, ele, ah, eu fiz tudo que você pôde, que eu poderia fazer, e ele cai. E aí parece que ele fala que você poderia fazer, não pode fazer ainda mais, etc, ainda lá o poder de sinistro. É, rapaz. Então, para o sétimo episódio, tem muita coisa para acontecer, já estamos quase no final de tudo isso aí, né, eu acredito que no início do mês ainda, passou o final desse mês, e claro que voltaremos com o Taverna Debate em cima de X-Men 97. Ah, cara, e aí, cara, já que estamos no final desse vídeo, hoje é um vídeo mais curto porque não tem ninguém para debater junto comigo hoje, mas enfim, é, quando eu tenho que chamar o povo, né. É, 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 manda aí, cara, manda seus comentários, o que vocês acharam desse sétimo episódio, ou sexto episódio, tá. Eu gostei, mas ainda acho que poderia ter o pitado de cruz é mais. Mas, como um episódio explicativo, tanto do Xavier, quanto da tempestade, como conclusão de tempo, né, tá perfeito, tá perfeito, tá maravilhoso, e só isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, siga a Taverna Subica nesses arrobas que estão aqui embaixo, tá, esses arrobas aí, é, compartilhe os nossos vídeos e veja nossas lives, tá bom? Tamo junto! Ah, e também, né, né, não posso esquecer, fomos indicados ao prêmio Cubo de Ouro, é, rapaz, na categoria de Geek Creators. Vou colocar na descrição desse vídeo aqui também, tá, o link pra vocês voltarem quantas vezes vocês quiserem, ajuda aí a Taverna Subica a ganhar esse prêmio, mas só de estar representando a Troconete, a cultura pop, né, o universo, né. É isso aí, cara, cara, é, já tô muito feliz, já tô muito feliz, e também ganhei essa semana o Oscar do Morro que tá ali, ó, ali atrás, o braço aqui tá meio tampando, mas ele tá ali, ó, junto com a luz aí, se vocês verem também espelhado ali, ganhei o Oscar do Morro, é, rapaz, então tô muito feliz, muita coisa legal acontecendo, né, na Taverna Subica, isso é porque você sempre ajuda a gente, tá, agradeço todos vocês primeiramente a Deus, e é isso aí, rapaziada. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não like a prova, venha beber na Taverna Subica, porque aqui os X-Men acontece, rapaz. Tamo junto, falou, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.